Hoje em dia a ansiedade é um mal que aflige muitas pessoas e as causas são as mais variadas possíveis. No entanto, ao adotar um estilo de vida minimalista, podemos começar a amenizar essa sensação avassaladora de desconforto e ansiedade que sentimos também no dia a dia. Viver de forma minimalista significa simplificar a vida, eliminando o excesso e focando no que realmente importa. Isso nos ajuda a viver mais no presente, ao invés de ficar nos preocupando com o futuro e ficar se arrependendo com o passado. É uma maneira de retomar o controle de nossas vidas e aliviar a pressão que sentimos. Lembrando que a chave para isso é a simplicidade. Não se trata de ter menos por ter menos, mas sim de fazer espaço para o que realmente traz valor para a nossa vida. E isso varia de pessoa para pessoa. Você tem que refletir o que traz alegria e o que significa para você. O que te ajuda a se sentir conectado com o presente. Isso é o que o minimalismo realmente significa. Não é um processo que acontece da noite para o dia, mas é um percurso que você percorre ao longo do tempo. A cada passo que você dá para simplificar a sua vida, você pode começar a sentir uma sensação de mais alívio e de mais controle. Isso pode ajudar a reduzir a ansiedade e a trazer mais paz à sua vida diária. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Krizau e como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre como a vida minimalista pode ajudar a aliviar a sua ansiedade diária. Muitas vezes o medo de algo que pode acontecer no futuro rouba a nossa paz de espírito no presente. Este medo pode ser de diversas naturezas, como a preocupação com a estabilidade financeira, a ansiedade sobre nossa saúde ou o temor de perder pessoas queridas. Esses são medos comuns que muitos de nós enfrentamos e que podem alimentar a nossa ansiedade. O estilo de vida minimalista nos ensina que, ao invés de nos preocuparmos com o futuro, devemos focar no presente. Isso não significa ignorar as nossas responsabilidades ou deixar de se preparar para o futuro, mas sim reconhecer que a única coisa que realmente temos controle é o momento presente. Por exemplo, em vez de se preocupar constantemente com a sua segurança financeira, você pode adotar uma vida mais simples, com menos gastos desnecessários. Isso pode lhe dar uma sensação de controle e tranquilidade, já que você está tomando medidas ativas para melhorar a sua situação. Inclusive, se você quer se sentir mais no controle da sua vida financeira, considere se inscrever no meu outro canal focado em educação financeira. Eu vou deixar o link na descrição. Da mesma forma, se você tem medo de perder pessoas queridas, tente passar mais tempo com elas no presente. Conversar com elas, nem que seja por uma ligação ao telefone. Valorize cada momento que você passa com elas, ao invés de ficar se preocupando com a possibilidade de perdê-las no futuro. O minimalismo nos ensina a viver o presente, a valorizar o que realmente importa e a soltar aquilo que não podemos controlar. Ao adotar esta filosofia de vida, podemos avaliar a nossa ansiedade e aprender a viver com mais paz e satisfação. Para muitos, só de pensar em fracasso já é um gatilho para a ansiedade. Fracassar no trabalho, nas relações pessoais, decepcionar a si mesmo. A ideia de provocar desapontamento para si e para outros é difícil de engolir. Infelizmente, o fracasso é algo que todos nós experimentamos em nossas vidas, mais de uma vez até. Por isso, é uma boa ideia nos acostumarmos um pouco mais com a ideia de fracassar. Afinal de contas, é nesses momentos que temos a possibilidade de aprender e de evoluir. Ao pensar na última vez que você fracassou em algo, é possível se distanciar e analisar a situação sem todas aquelas emoções que inicialmente o cercavam. Enquanto você ainda pode estar decepcionado com como as coisas aconteceram, você será capaz de ver que não foi um erro que acabou com o mundo. A vida continua. E na próxima vez que você fracassar em algo, a mesma coisa vai acontecer. Entender isso pode te ajudar a manter a ansiedade sob controle quando você não atinge exatamente o que esperava. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. Para muitos que sofrem com a ansiedade, o desconhecido é uma grande fonte de estresse. Quando não sabemos exatamente o que vai acontecer e existem potenciais resultados negativos, é fácil nos pegarmos em um estado de ansiedade preocupados com o desfecho das coisas. Sempre que isso acontece, escrever em um diário pode ser uma ferramenta incrível e poderosa para interromper essa espiral de ansiedade. Pegue uma caneta e um papel e anote todos os cenários possíveis. Pense neles e registre ou digite no aplicativo de notas do seu celular se você preferir. O que aconteceria se você fizesse aquela ligação? Ou o que aconteceria se você fosse entrevistado para um novo emprego? E ainda, o que iria acontecer se você terminasse aquele relacionamento? Ou se mudasse para uma nova cidade onde não conhece ninguém e começasse do zero? Ao literalmente colocar as suas opções à sua frente, escrevendo-as, você geralmente descobrirá que a maioria delas provavelmente se desdobrará melhor do que você pensa. Ou, no pior dos casos, não terá um resultado tão ruim quanto você imagina. Você apenas tem que se dar a chance de sair de seus sentimentos para ganhar essa perspectiva. Às vezes, nós só conseguimos enxergar as coisas negativas na nossa vida e esquecemos de valorizar os momentos bons. Infelizmente, quando a ansiedade bate, esperar pelas coisas boas do futuro pode parecer um desafio gigante. Ao nos forçar a dar um passo para trás e pensar no que estamos esperando com ansiedade e entender esses pensamentos, provamos para nós mesmos que há muitas coisas pelas quais podemos ficar animados. Essa mudança positiva de pensamento pode melhorar o seu humor e iluminar o seu dia. E também a ajudar a manter a ansiedade sob controle. Em vez de se deixar levar pelo momento, essa proposta encoraja você a focar no que te excita e que te energiza. Seja algo grande, como suas próximas férias internacionais, ou algo pequeno, como relaxar lendo seu livro preferido depois do trabalho, o benefício é o mesmo. Outra maneira de pensar no futuro é usar um diário para tentar sair das suas circunstâncias atuais e ver o quadro geral de uma forma mais clara. Muitas vezes, o simples ato de se imaginar no futuro de uma forma positiva pode fazer com que as circunstâncias atuais pareçam mais passageiras e temporárias. Eu entendo que a vida nos impõe inúmeros desafios ao longo do nosso caminho. Mas se encararmos isso como uma forma de deixá-la um pouco mais desafiadora, a fim de não passarmos por ela sem nenhuma experiência ou evolução, podemos então lidar melhor com tudo isso. Só assim será possível ter uma vida leve com significado. Se você acredita que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima! Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto